Fala fala rapaziada do canal do Gaspar e firmeza mano Salve salve família como vocês estão Hoje ta eu e o Alvarenga ai pra fazer um freestylezinho com vocês Invadimos o canal dele Me segue no instagram que ta aqui na tela Segue o instagram dele que ta ai na tela Se inscreve no meu canal que ta no primeiro link da descrição Do Alvarenga também então bora vai Alva Solta o beat Solta o beat Vamos pra gastação Porra Yo Yo deixa que eu comece Fechou mano Yo Yo Ae mano Vai ser tipo assim ó Vai ser tipo assim ó Ó Ó Eu faço a rima que é boa na batalha Nunca pare tipo atare Você sabe que agora te humilha aqui no Gaspar e É tipo assim meu mano já mostro adrenalina Hoje eu vou te esculachar em seguida Pega sua prima Não pega minha prima seu cuzão E tamo no Gaspar e tanque Cê pegou minha prima que é canhão Feia para porra Feia para porra E você é muito fraco Te joga sem dar masmorra A sua prima é um canhão seu sequela É claro que é canhão Sempre tem uma bola dentro dela Cê sabe né meu mano Olha só que eu te enterro na sua prima Agora eu meto minha bola de ferro Eau Eau comigo cê perdeu Tem uma bola dentro dela E a duas Agora cê se fudeu Sabe porquê Ele é marreco Foi todo Pegar minha prima Se fudeu Era travéco Eau o que ele ta falando Olha só pode crer Engasgando quem se engasgou na bolinha foi você Tá ligado Aí cê pode passar e toca Alvarenga gaguejou Engasgou na piroca Só que cê é fraco e cuzão Bolinha é você otário Eu sou negão A minha é bulicão Aí É só quem manda Essa é pras mina Enquanto eu faço rap Sempre vai ser o meu clima Mas na minha bola A sua irmã já tem um feitiche Ela pega com a mão e fala É bola de boliche Aí Cê tá ligado né moleque Que eu esgrimo Eu meto a bola no cozinho dela Vira um clima Então cê perdeu no argumento É boliche Quer dizer que o dedo em você ela bota dentro Aí Olha esse cara se entregando Enquanto eu faço rap bom Comigo cê tá apanhando Não 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 Olha só deixa só eu te explicar Elas metem a mão na minha banda igual a mondega Já vem comer Metendo até na boca Porque o Thiago fode ela E a rima que é louca É a môndega desse animal Mas tu saiba quem pega a môndega É o leônico do pica-pau Aí amigão Cê tá tanto errado Agora eu faço rima gastando no improvisado Não entendi o que cê falou na moral Porque a sua irmã não é o leônico Mas ela pica-pau Aí Cê sabe que o Thiago é muito bom Eu fumo ela na cama na sala e no edredom Vai vai Cê não aguenta nessa treta Cê pegou a minha irmã É pica-pau Ela é a mini ranheta Aí Cê não aguentou Cê não aguentou Cê tentou pegar ela Amigão e tá de carro Sabe por que que eu combino com a sua irmã Aqui nessa treta Porque ela é pica-pau O Thiago é pica-puceta Aí Cê tá ligado truta Por isso que agora eu vou chegando Eu te gastando na descrição Só que você é fraco Tipo coisa alguma Cê é pica-puceta Mas pica-pau Nenhuma Aí cê tá ligado Que cê é fraco não é aluno Se o rap é treta Cê tá ligado É pica-puma Mano olha só que cê não é sequela Tô picando a buceta Da sua irmã Pior do que febre amarela Ela fala Meu mano olha só que cabuloso O Thiago é bem gostoso E ainda é cosagioso Fica amarela não Cê se complica Eu que pego uma mina nos passinhos Me chama de zica Aí cê tá ligado Que o pai é muito chave Enquanto eu faço fraco Você chega em batalhado Mas essa nossa diferença Você não é zica E pode pá Enquanto você é zica Eu dou a sarrada no ar Pra comer Aí cê pode crer Porque o Thiago vem cá cima É missão Não é pra entregar Só que minha rima é boa As mina gama Você dá sarrada no ar O ar é puto Sarrada na cama Aí cê tá ligado Que o bagulho é foda Enquanto eu faço fraco Cheguei e te incomoda Não, 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 não Você não é não Deixa eu explicar Falou de gama na sessão Você é gama, meu mano Esse que é o trama Você é vasco da gama Porque cê é vice na cama Só que cê é fraco É tipo um macete Eu faço rima agora Cê não manja pra cacete Sabe por que cê é tipo um bolete Não é gama, é goma Sua prima Massa minha bola de ciclete Realmente essa é a nossa diferença Aqui nessa treta Você rima pra cacete Enquanto eu rimo pra você Então cê me desculpa, suicídio Quem acha que humilhei Dá um like no vídeo Ah, ruim Ruim Foda, foda, família Caralho Tamo junto, rapaziada Satisfação, Gaspar Satisfação, Rio de Janeiro Satisfação, Rap Nacional Satisfação, ao freestyle e gastação Tamo junto, até a próxima Tem, 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 tem Pro